Eu tô... quem já viu o último vídeo já reconhece, né? Estou aqui no quartinho do meu bebê e hoje eu vou mostrar pra vocês, gente, a mala da maternidade prontinha. Já tô com 39 semanas e 3 dias. Tô sentindo muita dor. Então, de qualquer hora ele já pode vir. E eu já deixei a mala pronta e vou mostrar pra vocês o que que eu tô levando pra maternidade. E essa aqui é a malinha. Malinha não tão grande também, nem tão pequena. Mas eu pra comportar tudo que eu quis levar. Porque se Deus quiser, vai ser poucos dias, né? Que eu vou ficar lá. Mas eu tô levando o básico mesmo. O que precisa. Não tô levando nada de exagero, não. E, ó, eu vi muito, né, vídeo. Tem vários vídeos aqui mostrando, né, as malinhas de maternidade. E eu vi a dica de separar os looks no saquinho. Então, tá tudo separadinho aqui, ó. Eu tô levando 4 trocas. Eu acho que não vou usar tudo isso e já incluindo com a saída da maternidade. E cada troquinha dessa tem o mijãozinho, né, a calça, o vórezinho, meia, luva e a roupinha. Tá tudo separadinho e já fica mais fácil. Porque se não for eu que trocar, a pessoa já pega e já tá tudo prontinho. Então, tô levando 4 trocas incluindo a saída da maternidade. Tô levando também toalhinhas, né, toalhinhas de boca. Tô levando 1, 2, 3, 4, 5, 6 toalhinhas. Ó, bonitinhas aqui com o nome dele. 1, 2, 3, 4, 5, 6 toalhinhas. Essas eu deixei separadinhas por cima porque não coube dentro dos saquinhos, né. Tô levando uma mantinha, né, um cobertorzinho daquelas bem fofinhas. Ó, bem quentinho, porque já tá frio e ele vai nascer bem na época fria. Então, tô levando um cobertorzinho quentinho. Tem duas mantinhas, né, que é a da saída da maternidade. E tem outra também de um outro luquezinho. Essa aqui, ó, é outra mantinha. Então, duas mantinhas e um cobertorzinho. Tô levando duas toalhas de banho. Então, uma toalha fralda. Ó, o nome dele. Essa é uma toalha fralda, né. Que é mais fácil pra secar. E tem essa outra também, que ela é mais... Mais grossinha. E ela também é de fralda. Por dentro ela é fralda. E por fora... É um material mais grossinho, mas é fralda também. Que N, gente, eu separei dentro dessa bolsinha aqui, ó. As coisinhas que eu tô levando. Eu tô levando fraldas R, N e algumas P. Porque, né, não sei se vai ser pequenininho demais, ou se vai ser grandinho demais. Mas eu separei das duas. Separei algumas aqui, mas tem esparramado pra todo lado aqui. Eu ia levar um pacotinho inteiro, mas não coube fechado o pacote. Então eu separei elas. Um pouco aqui e algumas em os bojos. E dentro do saquinho assim, eu separei o álcool 70. Calgudão. Tô levando um sabonete desse aqui, ó, da Johnson. Ele é da cabeça aos pés e é pra recém-nascido. Eu vi várias pessoas que usam dele, levam dele e eu vou levar dele também. Protonete. Escovinha. Ah, você cabineu? Onde será, gente? Pra escovar. Não sei. Então eu tô levando um kit de escovinha, peitinho. E, gente, aqui tem lenço umedecido. Não sei se lá eles deixam usar, mas eu vou levar. Se caso, né, Mike usa. Se eu usar também, eu vou estar levando só pra eu calçar. E também, gente, chupetinha. Não sei se ele vai usar, mas eu vou levar. Vamos tentar, quem sabe. E eu acho que foi isso, gente. É o que eu tô levando. Para aí, o que vocês acharam? Se tá faltando alguma coisa, eu não sei. Mas isso é o básico mesmo, que eu sei que ele vai usar. Se precisar, né, se eu, acaso, acontecer de eu precisar ficar mais lá. Aqui é tudo pertinho, então dá pra vir buscar as coisas que eu precisar aqui em casa. Deixa aqui nos comentários se tá faltando alguma coisa. E o que vocês acharam. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até os próximos vídeos. Tchau. Tchau.